Seja bem-vindo ao canal DolorZPJ Informática e hoje eu te mostro o unboxing de um pendrive que é bem diferentão. Acompanhe o unboxing desse vídeo. Vamos então ao unboxing do pendrive. Está aberto aqui porque eu estou regravando esse vídeo. Eu copiei o arquivo para o computador e ele excluiu, para você ver que não é só com os clientes que acontece, acontece com os técnicos também. Então eu estou regravando essa parte aqui. Está cortada aqui, vamos ver o que veio na sacola. Está vazia agora. Veio um barbantinho para colocar o pendrive. A qualidade é legal, a cor é bacana. Veio também um cupom de desconto de 2 dólares, olha aí. 5 reais vai dar 6 reais, olha que maravilha. 6 não. Está 3,20. 6 dólares então, 6 e pouco. Tem que ver quanto está a cotação do dólar. Mas é mesmo do real, mas mesmo sim, 2 dólares está valendo. E está aqui o pendrive. As especificações dele. Está vendo? 3.0, 2.0. Está vendo? Tem o selinho original, está vendo? Está aqui o pendrive. Está vendo? Já testei ele no computador na 3.0, funciona muito bem. Copiou o arquivo aí, um arquivo, por exemplo, de 1 GB e pouco, super rápido. A média de 100 a 110 MB por segundo, na USB 3.0. E na 2.0, como a gente já está acostumado a usar, a 30 MB. E o grande diferencial desse pendrive é o seguinte. Por isso que ele é diferentão. Vamos tirar aqui para vocês verem. Aqui, 3.0, certo? Quando eu puxo essa trava e viro para cá, está vendo? Eu tenho um mini USB, posso ligar naqueles padrões tipo Samsung e alguns celulares Motorola, entendeu? Ele não é USB tipo C, que é o celular que eu tenho agora. Mas é essa a possibilidade. E você só vem aqui e encaixa. Pronto. Todo marcado a laser, está vendo? Deixa eu dar uma focada aqui. Está vendo? Todo marcado a laser. Aqui, aqui também. E ele é de 64 GB. Puxei a trava, puxei a trava e virei. Posso usar esse lado aqui, no celular. Caxei, fechou, já era. E ele é muito, mas muito pequenininho. Deixa eu pegar uma moeda aqui para comparar o tamanho para vocês verem. Está vendo? Vou pegar uma moeda aqui de R$1. Ele é praticamente do mesmo tamanho de uma moeda de R$1, está vendo? Para vocês terem uma base. E mais estreito, está vendo? Que é o tamanho da entrada USB. E mesmo com o conector, está vendo? Mesmo com o conector. Está vendo? Esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês hoje. Recomendo muito esse pendrive. 64 GB USB 3.0. E se você já conhecia esse pendrive, ou compraria desse pendrive, deixe seu comentário aí embaixo. É muito importante. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar mais dois vídeos para vocês verem aí. Valeu? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.